Leo Santana foi a atração do Fica Comigo, realizado em Salvador, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Fica Comigo, realizado em Salvador, na Bahia. 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 E vem, gostou seu propário E vem, já faz a dança, desliza, desliza Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela não para não também E vem sentando, gostou seu propário E vem jogando A bebê pro fome, a puta dela puxa E deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, já faz a dança, desliza, desliza E vem jogando Ela me pede, faz a dança, desliza Vem, vem sentando, gostou seu propário Vem, desliza, desliza, vai E eu tô gostando E agora, a gente gosta, né, meninas? A noite do povo, já faz a dança, desliza Vem, dando, gostou seu propário E vem jogando De lá, te eu, bebê Vem pro pai E vem jogando De lá, te eu, bebê A banda vai Intervenecer na silêncio geral agora E só vocês vão cantar Um, dois, por favor É sensacional O jeito que ela faz com mim É fora do normal Eu tô na cidade de Rio Odeira do meu amor É com a mamãe É com o mal É a alegria É a alegria Desliza, pela família E vem jogando Vai, que eu tô gostando De lá, te eu, bebê Que ela me fez Vai, que eu tô gostando E vem E vem Sentando Com o seu cinto Vai E vem Boa rocha Aquele Pela Cueca Aquele Pela Cueca Aquele Pela Cueca Vai, vai, vai Vem desde Salvador Toco uma Toco uma Sambadona Toco uma Sambadona Toco uma Sambadona Chama Vai tomar o rodão Vou botar o brudão Vai tomar o rodão Galera de Minas Está aí O povo de Minas Bora, Chess Nete dança Bora, nada Nete dança, nada Vamo, bora, casal Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de sapato Que eu estou se preocupante Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tudo de sapato De bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de sapato Bota aí 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 Ela que fez dessa dancinha Vem deslizando Vai E de diversas outras Do gigante Complementando o nosso balé Gabriel Bata um palmas Com gentileza Senhoras e senhores Faz barulho pra esses Artistas Literalmente Na sequência Estevão Por gentileza Nego Bate palmas Aí Dando continuidade A balé ainda falta gente Mas o palco não aguenta Todo mundo Faz barulho pra Isis Oliveira Obrigado Fica comigo E Léo Santana No comando Mas por favor Também bota a mão pra cima Bata um palmas Pra minha banda Por gentileza Toda a minha equipe No modo geral Sem tirar e nem pôr ninguém Salvador Produções A melhor Fulhará geral Amém Amém É sensacional O jeito que ela faz Comigo É foda Eu tô na zona de perigo Tô beijando minha boca Com a mão na minha nuca Fica mais gostosinho Vai vai Vem deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Faz Dão para Diga ali Sentando Gostosinho Sou pai E vem Jogando De lá Tirene Vem deslizando Vai Vem Ela me Ela comenta Gostosinho Para Meu bem E vem Sem E vem Jogando Só mais uma vez Vem deslizando Que Entra La Vem the Voz Eu Fala 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 Vem Fala 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 Foi o que? Foi o Neymar que depois E vem o festival de cada cintura, o ingresso que se pagou, faz web Faz web Obrigado, fica comigo Hoje, quinta-feira, na Boca do Gigante, 20 horas Sexta é sábado, Boca do Nave